Chegamos, tá uma bota de louvor aqui, né? Não, vai comer, vou filmar você com medo, meu amor Olha a Dani Você já tá viradinha, minha filha Vamos lá, gente Vai ter minha coisa linda, vem, meu amor Ok, gente, é o quê? É o drink, né? O drink, olha a Maria Tu é fina, mas já pede o drink, viu? Pede o drink, sabe? Os comem, vai chegar, pede fina, os convidados de manhinha, olha BHB Vem o boizinho, olha a Edna Nede, olha todo mundo, menina Os fotógrafos, como é chique, viu, olha lá Meia gente, vocês aguentam isso? Coisa linda Eita, se arretou, eita, eita Eita, poxa, eita Coisa linda de pique Olha, tão lindinha Eita Marielle, Marielle Um ano de vida Onde também eu quero agradecer as pessoas que estão aqui Que vieram prestigiar esse momento comigo Que muitos conhecem a minha história, né? É o que eu passei com muitas dificuldades Muitas dificuldades Sofri muito E hoje eu estou nesse lugar Que eu costumo dizer a minha filha Que é o lugar onde manda leite e mel Deus tem me abençoado Agradeço muito Glória a Jesus Que não são minhas, são de Deus E Deus colocou na terra Na missão de cuidar da minha vida São meus anjos Mirela e Marielle Agradeço a todos os meus amigos Que tem aqui Meus amigos de infância, né? Que eu convidei Que tinha que estar aqui Vamos lá, vamos lá perguntar a ela Você sabe o que é canudo? O que é canudo? Mostra ela Aqui, querida Você sabe o que é comer? Não, não Delicioso, querida Pega aqui esse canudinho Sabe o que é canudo? Não sabe não? Cadê? Olha aí, querida, Rita Balô Lá em São Paulo Vai chegar lá em São Paulo Esse canudo Vai, vamos mandar em São Paulo Pra você, querida Não tem igual não, mãe Esse prato Olha, gente Pediu com o pratinho Da merenda, olha Tô de olho, viu? Tô de olho Pediram quatro, foi eles Ou já pediram um Não, mentira Eu pedi dois Pedi dois, foi? Pedi dois Uma mesa pra gente botar aqui do lado Tô de olho